Olá pessoal aqui o André e vamos a mais um vídeo e galera mais um vídeo de farm e esse aqui numa masmorra antiga também vou mostrar para vocês onde eu tô que é o Zulfar que é o farm do Zulfar que eu vou falar um pouco dele mas antes eu vou mostrar aqui a localidade eu tô em Calendor aqui aqui está o Grimar você vem para o sul e você vai estar em Tanares em Tanares Zulfar que vendo aqui bom feito isso você vai obviamente entrar sem fazer ela normalmente vai sair resetar fazer resetar é eu tenho tido muita discussão nos fóruns eu tenho discutido alguns fóruns com os grigos dizendo muito gringo disse que esse é o farm perfeito porque nesse farm se consegue muitas coisas verdes itens verdes e você consegue itens azuis e você consegue vender muita coisa contra para transmog é se você tiver sorte bom eu testei esse farm eu vou estar mostrando para vocês como ele funciona exatamente bom você vai correr você vai agrar a instância inteira a masmorra inteira vai para um canto depois depois que você a vai agrando você vai agrando você não tem que se preocupar você tá no level 90 você tem agir que for eles não vão nem te atingir então você pode agrar a instância inteira que não tem problema algum de ser atingido então vai agrando vai agrando vai agrando vai agrando chega no canto mata tudo e pega o loot é claro você vai ter tudo quanto é item lixo itens sem coloração alguma poções coisas diversas o que você vai querer manter eu vou mostrar que as duas bolsas eu fiz só três vezes galera você tem uma ideia eu fiz três vezes só ela e já peguei tudo isso de imagem trama cai muito mais de trama agora vamos conversar um pouco sobre o loot sobre o que que ela gera de grana bom gold bruto ela não vai gerar todas as porcarias que você vender que eu falei é aconselhável que você tem assim a montaria do mamute para você vendendo e não ter que sair daqui toda hora é o gol de bruto você não vai conseguir aqui é muito pouco não tem que só nessas três vezes que eu fiz eu consegui em torno de 50 gold só isso é pouco compensação mais de trama você vai conseguir muito agora tem uma coisa você não tem alfaiataria você vai vender se mais de trama avulso não é cada um desses vai custar em torno de 20 a 30 gold cada stack de 20 então bom é um gol de razoável até né quanto é que eu consegui em três você faz essa instância em cinco minutos eu fiz em 20 minutos essas três vezes três vezes que eu fiz que eu juntei tudo isso aqui quanto vai dar de gol de 20 cada um bom não é tão pouco não no tempo que é não eu não fiquei uma hora aqui então talvez o que os gringos falem seja o seguinte né ficar uma hora aqui não é eu achei divertido de fazer mas tem um detalhe interessante galera uma de trama assim ele vende muito barato se você pega um uma profissão uma profissão uma classe um personagem seu que tem a profissão alfaiataria e transforma cada quatro desse num acho que é peça de imagem de trama acho que é isso aquele quando a gente transforma esses em mais outra peça o stack da peça de mais de trama custa de entre 300 a 400 gold isso que eu achei interessante então se você tem um cara com alfaiataria você pode transformar isso aqui que não ia ser muito e muito gold agora porque que é assim eu não sei enfim está notado notado em alguns servidores que eu loguei que uma de trama sozinho custa muito muito barato mas a peça de imagem de trama transformada pela alfaiataria custa muito caro sendo que a cada quatro você transforma ela então tá aí para quem tem alfaiataria isso aqui uma mina de ouro não testei ainda vender com alfaiate ainda alfaiate né com meu mago mas vamos ver o ponto forte desse farm seriam os itens verdes e as receitas que caem aqui cai muita receita para tudo quanto a profissão que você pode vender eu peguei aqui ó de engenharia e eu peguei aqui de alquimia tem outras tem os itens verdes eu achei bem interessante porque o que é dito em fóruns por aí é o seguinte olha cai muito muito item verde raro de transmog que pode ser vendido a 2k 4k 3k enfim bom eu não peguei tem tem que ter um detalhe assim galera eu vi que eu peguei os itens bem legais aqui ó esse aqui de tecido esses homens eu achei muito dessa peguei um elmo que também achei bem legalzinho tem coisa que pô achei cara essa capa aqui eu achei foda agora eu não conheço todos os itens de transmog você conhece então você tem que parar tem que olhar um por um ver de que set fazem parte dá uma pesquisada na casa de leilão saber as poucas pessoas que eu vi fazendo esse farm eles já sabiam tudo quanto eu vender cada parte entende então tem tem item verde de muito set que eu conheço assim mais ou menos de vista mas eu não tenho certeza se custa muito ou não então é aquela coisa essa arma que eu também achei bem legalzinho então aquela coisa quanto que dá por hora lanche os jogadores tem muita essa mania eu quero saber quanto que dá por hora de gol de bom cara não sei quanto dá por hora em 15 minutos aqui eu fiz tudo isso aqui de mais de trama que pode ser vendido por um não é pouco isso aqui vou conseguir o que 400 500 de gold só nisso aí eu fiquei aqui muito pouco entende não fiquei aqui uma hora e é uma questão que você vai ver que é ridículo de ser feito então é um bom farm é um ótimo farm para quem pergunta se a lanche eu não tenho profissão nenhuma é um ótimo farm agora você tem a faiataria se eu acredito que você vai ficar rico eu tava dando uma olhada nos preços ali achei muito alto a peça de mais de trama não sei porque existe uma diferença tão grande você simplesmente comprar uma de trama e fazer não é enfim essa é mais uma dica mais uma masmorra antiga que tá sendo farmada por muita gente talvez você tenha sorte nos itens de transmog eu fiquei aqui muito pouco tempo mas eu me diverti muito e vou continuar aí brincando um pouco para ver se eu acho algum item legal olha que engraçado maioria dos itens mais verdes que eu peguei lá estão a preços altos cara na casa de leilão botas a 1k vamos ver aqui ó tem outra coisa que eu achei cara também ó a essa roupa de tecido se torço de tecido a 600k vamos ver o elmo o elmo não tem tem muita coisa que não tem então se não tem você que cria o preço né muita gente para na casa de leilão ó nossa luvas tá baratinha 200 muita gente para na casa de leilão para procurar transmog ó 300 então então meu povo é pode ser que seja assim um dos farms mais lucrativos não é porque isso que se fala muito sobre se farm que é sobre os itens verdes não peguei tanto item verde interessante mas eu não fiquei também lá muito tempo se você tiver sorte você vai ver que você consegue uma grana boa uma de trama que engraçado que eu falei para vocês ó peça de imagem de trama que vem uma coisa peça de imagem de trama mais barato 380 peça se você tiver falha tarefa você faz agora o mais de trama sozinho cadê tá aqui ó é pouquinho galera é baratinho mas de trama sozinha baratinho cadê ó vou mostrar pra vocês ó é 20 de gold então bom depende muito da sorte depende também como você vai lidar na questão dos valores eu falei isso no vídeo anterior você tem paciência para esperar vender os itens verdes para transmog você vai conseguir com certeza uma grana boa que nem eu falo farma 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 põe põe um preço x que você acha que vai vai conseguir vender pode ser de 100 a 200 gold fala muito isso que vai vender não esquece esquece que na casa de leilão que você vai ver que você vai ganhar dinheiro assim bom agora sim vamos finalizar esse vídeo e até o próximo